Professor Fernando, é um prazer estar falando com você por primeira vez aqui, sou o Rodrigo da CBN Natal, estamos ao vivo agora. Fala um pouco sobre essa sua chegada aqui ao ABC, como é que foi esse contato e, claro, a sua primeira experiência no futebol nordestino. Segura o seu ponto, por favor. Primeiro, boa tarde, prazer em falar com todos. Agradecer a instituição, né, presidente, Fred, Gustavo, todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um clube maravilhoso, um clube gigantesco, então a gente fica muito feliz, né. E aconteceu também, né, o professor Moacir tem felicidade do desligamento, queria deixar aqui os agradecimentos ao professor Moacir, parabenizá-lo pelo grande trabalho e serviço prestado a essa instituição, esse clube, o período que ele ficou aqui, né, levando o clube à Série C, né, conquistando o primeiro turno. Então, parabenizar a ele e a sua comissão pelo trabalho, junto a todos que aqui estão e permanecerão, né. Então, acho que isso é muito importante ressaltar. E, posteriormente, teve o contato aqui com o Gustavo, né, e deu certo, foi rápido, foi fácil de se falar pela oportunidade, o desejo de ambos os lados. Então, de imediato, eu aceitei o convite, não pensei mais nada e vamos trabalhar. Ô, professor, eu queria saber justamente quais foram esses motivos que fizeram você aceitar tão rápido, como você falou, foi fácil fechar o contrato com o ABC. Quais foram os fatores para que você fechasse dessa forma? Ícaro Carvalho, da Jovem Panil de Natal. O que foi saber que a gente já sabia, já tínhamos informações, sabemos da grandeza do clube, né, sabemos da torcida apaixonada que se tem, desse caldeirão que é jogar aqui, sabíamos dos profissionais que tem aqui, né, tanto da parte, né, do presidente, Gustavo, o executivo, dos profissionais que aqui estavam, tinha um grande profissional aqui. Então, eu gostaria muito de abrir, ter essa oportunidade de abrir esse mercado. Então, não teve nada mais do que isso, foi um papo fácil, porque eu sou fácil de lidar, fácil do dia a dia, porque eu sou do trabalho, para mim, o que eu vejo e que eu me preparo, estudo, estudei muito, sigo estudando, para que a gente possa conseguir os objetivos dentro da profissão. Fernando, boa tarde. Eu sou Malek Najib, da 96FM, seja bem-vindo. Um dos pontos que o torcedor mais meio que questionou é a questão da sua chegada, de uma falta de experiência, primeiro, no mercado nordeste, você já falou isso aí, e também de um clube de massa, porque a torcida, vez ou outra, tem esse tipo de questionamento. Você vem também preparado para se adaptar de alguma forma, e esse adaptar, eu pergunto das duas maneiras, tanto ao elenco que já está aqui, como também da forma de trabalho, você é daquele que vê qual é o elenco para adaptar, para fazer o seu trabalho, ou você quer, de qualquer maneira, colocar a sua filosofia para quem está aqui na casa? Primeiro, acho que o questionamento, quando a gente não trabalhou aqui ainda, se há, é uma situação natural, porém, eu acho que eu tenho todos os handicaps para estar aqui. Eu estou no meu sétimo ano de treinador com sete conquistas, e clubes tradicionais, como portuguesa também, que trabalhamos, dando título, devolvendo o português ao cenário nacional, então, uma série de coisas assim, com números muito expressivos, acesso sendo auxiliar da Série C para a Série B de brasileiro, primeira divisão do Campeonato Paulista, mesmo ficando um pouco mais isso, conseguimos, conseguimos levar Santo André a ela também, então, assim, acho que isso é natural, e o futebol, no Brasil, de um modo geral, tem algumas mudanças que nós temos que ter, que é isso. Ah, porque eu não conheço isso, a dimensão do campo é a mesma, são culturas e tradições diferentes, é isso. Agora, o trabalho, os atletas, para você implementar uma filosofia de trabalho dentro do que a gente gosta, você precisa entender o elenco, entender o clube, entender a instituição, as características que temos na mão, para que isso a gente possa dar segmento ao trabalho que vinha sendo muito bem realizado. Professor, eu vou deixar o Marco aqui, aí. Vai, Marco. Obrigado. Professor Marco Aurélio, da 87FM Natal, tá? Primeira colocação, você se espelhou em algum treinador das antigas, Giovanni, né, ventilado, o nome divulgado, não sei se já é oficial, né, vindo da portuguesa, onde foi jogador seu, né, pode vir alguém mais de lá, do oeste, e com quantos jogadores você pretende trabalhar aqui no elenco? Prazer falar contigo. É, a princípio, eu cheguei aqui ontem, né, reuni com o Gustavo. Não é saber desse de algum ano, não. É, reuni com o Gustavo ontem, pessoalmente, né, Guga. E agora que nós vamos começar, e assim, estamos pensando no jogo de quarta-feira, né, conhecer o elenco o mais rápido possível, fazer as identificações, o que precisamos, pra esse elenco de agora, o que precisamos fazer pra quarta, né, depois, posteriormente, ir pro próximo jogo. E assim estamos, né. E agora, dentro de um planejamento, pra sequência, do que vai ter pra se trabalhar, isso, aquilo, nós não paramos em momento algum ainda pra conversar em relação a isso, porque temos um jogo muito importante quarta-feira. Você se inspirou em algum treinador? Sobre referente a isso, a gente gosta, né, eu trabalhei na Espanha, joguei no futebol espanhol quatro anos e meio, joguei na França, joguei na Bélgica, e dentro disso eu fiz todo o meu curso nível licença, categoria de base da UEFA, todo na Espanha, né. Então eu acostumei a ver algumas, o futebol de lá, mas aqui eu gosto das nossas raízes, né. Temos grandes treinadores, não tenho, assim, espelhos que a gente vê em admiração, nós temos por vários, né. Então você tem aí o Tite hoje, né, seleção brasileira, que é, que defende a nossa pátria aí, muito bom, muito bem consolidado. Então acho que cada um tem a sua característica, e dentro do que a gente vê de futebol, a gente vai adequando e encaixando a nossa filosofia. Professor, bem-vindo, eu queria que você falasse um pouco, o que o senhor comentou aí rapidamente sobre o elenco, quem está conhecendo, se você já conhecia alguns jogadores daqui, da casa, quem você conhecia, como foi esse primeiro contato com o elenco, e o que você está pensando de trazer novas peças, principalmente focando na Série C, né. Eu sei que ainda tem o segundo turno do Campeonato Estadual, mas a Série C está muito próxima, e quem você pensa em trazer, né. Boa tarde, prazer falar contigo. Pensar em trazer, nós não estamos pensando ainda nisso, porque a gente sabe que paralelamente tem uma competição disso, mas como chegamos ontem, como eu falei, eu quero me identificar com o clube, entender, com calma nós vamos nos reunir com a parte da nossa diretoria, temos o nosso grupo aqui, e se vier a acontecer alguma coisa de trazer hoje ou amanhã, é pra reforçar o elenco, pra reforçar o grupo, né, pra que isso sim nós possamos ter um grupo forte, competitivo, pra divisão, né, da Série C. Mas sei que temos um grupo forte agora pro Estadual, que é de suma importância pra nós também. Então, eu trabalhei com um atleta Ícaro, né, já trabalhou conosco, e o resto a gente conhece, né, o Alisson, Alan Dias, vários, né, Fábio Lima, Felipinho, Kelvin, jogou contra nós no ano passado, então aí nós temos o conhecimento desses atletas, de observar e estar acompanhando o futebol no geral. Professor, boa tarde. Pedro Brandão, TV e Rádio Universitária. O senhor já falou de planejamento, de estudo. Queria saber se o senhor já percebeu as possibilidades pra sequência da temporada. Tem Série C, mas logo na sequência, logo nas primeiras semanas, o senhor vai enfrentar aí as fases finais do Estadual, que é muito importante, sempre pesa muito aqui no cenário Estadual. Como é que o senhor se planeja pra essa pressão inicial, digamos assim? E, claro, a sequência na Série C deve ser o mais importante, né, deve ser aí a cereja do bolo do seu trabalho. Mas, no Estadual, como é que se planeja essas fases finais? Quarta-feira. Temos uma decisão em casa quarta-feira, onde precisamos, né, terminar bem o turno, pra que possamos decidir em casa, né, esse jogo de semifinal posteriormente, né, conseguindo isso. E aí, posteriormente, você vai vendo dia a dia, né, jogo a jogo, o que vai acontecer pela frente. Muitas vezes, quando você joga a cada dois dias, a cada três dias, você não consegue criar, né, uma planificação um pouco mais longa, porque tem as variáveis no meio do caminho. Então, dentro dessas variáveis, nós temos que pensar única e exclusivamente na quarta-feira. Eu sou o Jacques Capixaba, da 98FN. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É notório que o ABC precisa contratar. E falando sobre experiência, o ABC estava até esperando terminar alguns campeonatos regionais pra fazer algumas contratações. E você é um profundo conhecedor lá do interior de São Paulo. E deve ser compatível com os salários desses jogadores. Isso vai lhe prevalecer, de certa forma, muito bom, né, professor? Nós procuramos estudar o futebol e avaliar num todo, né? Claro que é onde você trabalha, nesses últimos anos estive mais ali, a gente consegue ter um domínio melhor da situação do mercado. Mas hoje, dentro da tecnologia, ela nos auxilia a ter, né, uma possibilidade de abranger o futebol no geral, os outros estaduais, tudo, pra que possamos se preparar em estudos em todos os sentidos. Pra conhecimentos de atleta, conhecimentos de adversário, preparação de jogos, né? Então, pra tudo isso, eu acho que é fundamental. Agora, dentro disso, eu tô, né, assim, feliz e pensando nesse momento, né? Como você falou, de São Paulo eu fico feliz. As duas equipes que eu trabalhei por último, da Série A2, 40% e 50% ficou da portuguesa, terminou como líder, e o Oeste que nós montamos esse ano foi o segundo colocado. Então, os dois estão entrando forte aí na situação de mata-maro. Então, isso eu quero dizer o quê? Que ali a gente trouxe jogador de outros estados, de outros locais, com esses estudos e não necessariamente somente dali. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Marco Oliveira, Rádio Trapoli, Liberdade FM. Prazer, senhor Marco. Geninho veio do futebol, fez um grande trabalho aqui. Agora, eu queria só que você me respondesse. Por que tantos treinadores portugueses estão vivendo no Brasil? Quem tem os treinadores do Brasil? É uma coisa que eu vejo que, infelizmente, acho que é um conjunto de alguns fatores, né? Eles estudam. O nosso futebol brasileiro, que nós temos que começar a entender e valorar, são os profissionais, sim, daqui. Porque eu acho que está aberto a todos que se capacitam, que buscam, que são vencedores, que trabalham. Ou seja, aqui, quando nós também éramos exportados numa gama maior, né? Para o futebol europeu, asiático, tudo. Tinha uma relação diferente, né? Então, nós não reclamávamos disso. Então, acho que alguma coisa está faltando para que a gente siga a nossa preparação, que os nossos diretivos, né? identifiquem isso, que nós possamos mostrar e dar essa confiança a eles também disso, para que nós conseguimos, né? O nosso espaço, mas com competência, com trabalho, com dignidade, né? Acho que esse é quem tem a sua competência, quem busca o seu espaço, é o profissional se preparando, se qualificando e tentando encontrar. Então, acho que há espaço para todos. Bom, professor, qual o aproveitamento que o senhor pretende dar para os jogadores da base, né? Esse elenco atual do ABC, ele tem muitos atletas da base e eu queria saber, né? Qual a sua experiência com atletas que estão subindo da própria base do clube e qual o aproveitamento que você pretende dar para eles? A minha experiência, em 2019, no Santo André, nós tínhamos 14, 15 jogadores no máximo, que não era o resto, era todos da base, nós somos campeões de uma Série A2. A portuguesa, agora, numa reconstrução, numa fase, junto ao clube, a diretoria, utilizamos a mesma situação, né? Então, acho que é importantíssimo. No Água Santa, numa Série A1, antes disso, uma Copa Paulista, também utilizamos. Acho que a mescla entre experiência e juventude, esse respeito de ambos, tem que ser muito bem valorado. A nossa diretoria está completamente de parabéns por gerar, junto com o professor Moacir, essa oportunidade a esses atletas, a esses garotos, que eles precisam disso. Precisamos de paciência, todos nós, vocês que aqui estão, como eu, um dia precisamos de uma oportunidade para crescermos, para a gente conseguir o nosso lugar ao sol. Agora, não dá para a gente precisar isso apenas com um dia de clube e iniciando, né? Ia ser muita prepotência da minha parte poder falar o quanto, quantificar o quanto a gente pretende. Vamos usar e precisamos de todo o elenco que aqui está. Ô, professor, a minha pergunta também é o seguinte, a gente falou muito sobre planejamento, contratações, próximas fases do campeonato, como é que gosta de jogar o Fernando Marquiora? É uma equipe mais ofensiva, é uma equipe mais defensiva? A BC foi planejar para um determinado treinador, que foi o Moacir Júnior. Como é que você gosta do ABC, como é que você pretende ter esse ABC dentro das quatro linhas? Eu gosto de ter variações, alternativas, eu acho que quanto mais repertório você tiver, mais difícil para o adversário sempre fica. Então, a gente gosta de ser agressivo, a gente gosta de ter imposição, gostamos de tudo. Mas um jogo, uma partida de futebol, ela é dividida em momentos. Então, aí depende disso e vamos analisar o que temos para a partir daí tomarmos as melhores decisões e escolhas dentro do sistema que vamos utilizar. Ô, Fernando, a gente sabe que futebol é uma coisa cíclica, seja para atleta, treinador também, nem se fala do mercado. Antes da sua chegada, teve um movimento do elenco pedindo a permanência do técnico Moacir Júnior. Você tem algum receio nesse sentido de chegar com um grupo que queria a manutenção do antigo treinador? Nem um pouco, porque eu fico muito feliz com isso, que é o profissional que aqui estava, é de muita competência e de muita capacidade, e haja visto os números deles, a conquista. para mim, assim, isso é um natural, ele montou o elenco, fez isso. Então, o que nós deixamos claro é o elenco que isso, que nós vamos ter muito trabalho, muito respeito, muita dedicação e procurarmos dar sequência no que tudo de bom foi deixado. Não é porque estamos chegando que temos que chegar e termos aquela autoridade de achar que vamos trocar, fazer e acontecer. Não, não, não. Vamos conhecer e tudo o que for de positivo construído, diretoria, professor Moacir, seguirá sendo feito com o maior prazer.